E aí pessoal a gente tá aqui ó no meio da lagoa aqui tô aqui com o stand-up aqui Ó que legal, que de boa hein, vamo lá O Miguel e o Gilinho aqui ó, a gente vai fazer um vídeo aqui pra mostrar a lagoa aí pra vocês Curte aí o vídeo, se inscreve no canal e deixa um like porque dá trabalho vim remando até aqui ó no meio da lagoa O Juninho vai fazer umas imagens aqui de sandápedal pra vocês aqui, o Juninho aqui ó, beleza? Vou passar pra ele aí, vamo lá E aí 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 Ainda tá marcando eu ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí deixa um pouquinho aqui que é o sol tá fritando oi 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 o E aí, só refrescando aqui, ó, tá muito calor, né, veio tomar uma cerveja aqui na lagoa, aqui, ó, hehehe, vem comer, aí. E aí Vai lá, Juninho, pula lá, vai lá, vamos ver, vai, ô, Juninho, aí sim, hein, vamos ver então, hein, desgramado, não cai, não é dessa vez. É, eu vou encerrando por aqui, eu já tomei um capote aqui, já bati a cara na prancha, então, ó, eu já desisti, eu já desisti já, ó, chega por hoje de emoções aqui, ó, a menininha ali, ó, ela, até ela que andou na prancha um pouco, é isso aí, curte o vídeo aí, se inscreve e deixa o like. E aí E aí E aí E aí E aí E aí